Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal pessoal. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo anterior, eu trouxe os ovinhos da Juriti, né? Que a gente encontrou o nin lá no interior, mas aí ela abandonou o nin e acabou que já tinha dado uma chuva forte e ela não voltou para o nin, aí eu acabei trazendo aqui os ovinhos. Então, eu fiz ovoscopia nele, pessoal, está galado, porém um se mexe e o outro não está mexendo. Eu acredito que só um, pessoal, está vivo ainda, né? Então, eu tenho algumas rolinhas aqui que estão chocando. Eu vou colocar esses ovinhos junto dos ovinhos da rolinha para ela continuar chocando, né? Para ver se a gente consegue salvar aí alguns ovinhos desses. Então, eu vou virar a câmera aqui e mostrar aqui para vocês eu colocando aqui junto das rolinhas, tá bom? E aí a gente vai observando aí para ver se a gente consegue salvar algum filhote desse, tá bom, pessoal? Vamos lá! Pronto, pessoal, eu vou colocar nessa rolinha aqui, ó. Ela está perto de tirar. Eu acredito que mais uns quatro dias, cinco dias ela já tira. Aqui está o machinho que está chocando. Eu vou colocar aqui no chão. Colocar aqui em cima é melhor. Deixa eu tirar ele aqui, pessoal. Vou tirar ele aqui, ó. Ele está chocando aí. Deixa eu tirar ele aqui. Ele é mansinho. Espera aí. Espera aí, rapaz. Boa! Ele está chocando aí, pessoal. Dois ovinhos, ó. Então, agora eu vou colocar... Vamos ver se ele aceita, né? Já trouxe o ovinho. Está aqui, ó. Trouxe dentro desse potinho. Já potei para cá. Já fiz a ovoscopia. Eu vou pegar aqui os dois. Ele é maior, pessoal, do que... O ovo está vindo da rolinha. Ele é maior. Vou colocar aqui. Vocês vão ver aqui a diferença. É cada ovão grande. Olha só, pessoal. Eita, parece que o negócio aqui vai ficar meio... Meio estranho, viu? Olha, pessoal. Ficou meio estranho aqui, viu? O ovinho é muito grande. Muito grande. É um ovo muito grande. Eita, vamos ver aqui, né? Se ela consegue salvar aqui esse filhote. Pelo menos até o nascimento dele. Quando nascer, aí eu crio na papinha. Vamos fazer esse teste. Vamos ver qual é a reação aqui do papai que está chocando aqui. Pronto, pessoal. Pendurei aqui. Vamos aguardar ele voltar aqui para o ninho, né? Está aqui pendurado. Vamos tentar salvar aí. Deixa eu ver aqui se ele vai... Ele está aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Esse aí, ó. Que está se coçando. Então, vamos ver se ele vai voltar para lá para o ninho. Vamos ver se ele... Se ele vai chocar. Vai se deitar lá em cima. Ó, pessoal, ele está indo para lá, ó. Ele está indo para lá para o ninho, ó. Ó. Vamos ver qual vai ser a reação dele quando ver aqueles ovos grãos lá no ninho. Ó. Ó, foi para lá, pessoal, ó. Foi para lá. Vamos ver se ele vai se deitar em cima. Ele entrou aí, pessoal. Ele está... Eu acho que está achando meio estranho. Ele está achando meio estranho aí, viu, pessoal? Ele está achando meio estranho aí, esse negócio. Mas está aí, pessoal. Vamos ver se ele consegue chocar aí esses ovos. E... Olha aí, ó. Está se ajeitando. É um ovo muito grande para ele cobrir, pessoal. Ele está achando estranho demais. Vamos aguardar aí. E vamos ver se dá certo aí. Se nasce, né, pessoal? Se outra rolinha começar a pôr... Tem um casal que já está cruzando aqui. Mas ela ainda não fizeram o ninho. Se ela... Começar a botar, eu pego. E já passo esses ovos para ela. Ele está aí, pessoal. Aparentemente vai aceitar. Agora vamos ver quando a mãe, a fêmea, voltar para o ninho, né? Que aí é o macho. Quando a fêmea voltar, vamos ver como é que ele... Como é que ela vai receber esses ovos. Está bom, pessoal? Quando for surgindo novidade aqui, eu vou mostrando para vocês. Valeu e até a próxima. Sozinho aqui está bom para eles... Tomar banho de sol e tomar banho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí